Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, embaixador Ernesto Araújo. Bom dia a todos, bom dia. Temos hoje a grande alegria de receber aqui a visita do Ministro de Relações Exteriores da China, o senhor Wang Yi, com quem acabo de presidir a terceira reunião do Diálogo Estratégico Global Brasil-China, um processo estabelecido em 2012 e que estamos retomando como um dos instrumentos centrais da relação Brasil-China. Nós tivemos uma excelente e longa conversa, peço desculpas, inclusive, pela demora e enviamos aqui para a conferência de imprensa, que foi o resultado de uma reunião muito densa, muito produtiva. Aliás, continuaremos a conversa agora durante o almoço, mas, nesta sessão da manhã, tivemos a oportunidade de trocar ideias e falar da perspectiva do adensamento da relação. de um país que quer, cada vez mais, ter uma relação econômica aberta e produtiva com o resto do mundo e, nesse sentido, da importância central da relação com a China, nosso maior parceiro comercial. Ao mesmo tempo, falamos do momento de duas sociedades que, cada uma, à sua maneira, estão procurando se estruturar no rumo do progresso, no rumo de sociedades prósperas, produtivas e harmônicas. Nós conversamos muito sobre maneiras de dar impulso ao intercâmbio econômico, que é tão central na nossa relação. Falamos dos bons resultados que já foram atingidos esse ano na Cosban e em outros contratos bilaterais, da necessidade de continuar trabalhando na área do intercâmbio agrícola, que é tão importante para o Brasil no intercâmbio, importante também, tenho certeza, para a China, mas também na diversificação do intercâmbio, tanto dentro da área agrícola quanto na área industrial, o intercâmbio tecnológico, falei da intenção do Brasil de se tornar cada vez mais um país que tem uma capacidade tecnológica e industrial avançada, para isso, a parceria com um país como a China também é essencial. Falamos da necessidade de ter uma criatividade, digamos, e pensar em novos instrumentos para a nossa relação nessa área econômica, que já é tão rica, tão diversificada, mas precisamos pensar de maneira ambiciosa em novos instrumentos que permitam avançar, precisamos avançar em certas dimensões de diálogo regulatório e outras questões de acesso a mercados. Conversamos também bastante sobre a perspectiva de investimentos, confirmamos que há um interesse recíproco em maior presença chinesa nos investimentos em infraestrutura no Brasil, as sinergias entre programas de investimentos chineses no exterior e o nosso programa da PPI, assim como o interesse em investimentos regionais de integração física na América do Sul. Ok, nao o- E aí Obrigado. Obrigado. Não, agora vou tentar falar menos para facilitar o trabalho da tradução. Bem, boa parte da discussão nós dedicamos aos temas do contato entre as pessoas, entre as duas sociedades, onde precisamos, chegamos a essa conclusão, precisamos trabalhar para intensificar a cooperação educacional, por exemplo, mediante mais presença de bolsistas chineses no Brasil e vice-versa, mais turismo, sobretudo nosso interesse muito grande em atrair mais turistas da China e de termos instrumentos para facilitar, inclusive, para dar mais rápida a emissão de vistos para chineses que desejam visitar o Brasil, cooperação cultural, inclusive na perspectiva da criação do nosso Instituto Guimarães Rosa, de promoção da língua portuguesa e cultura brasileira, ter uma cooperação com o Instituto Confúcio, que é um grande Instituto de Cultura Chinês, dentro da convicção de que precisamos facilitar o contato entre as pessoas, que tem tanta interesse, um maior conhecimento mútuo entre Brasil e China. Ok. 除此之外,呢,我們也談,我們也討論到了這個人文交流, 在人文交流裡面呢,也說起教育,教育呢,受到這些留学生的 數量呢,就是相當的低,不足,另外呢,我們也談到了這個旅遊,旅遊觀光, 我們希望更多的中國人能夠來到巴西旅遊,這是其中的一點. 在文化方面呢,巴方介紹了羅撒學院,就是巴方正在推動的一個 就是,文化組織,希望能夠與中國的孔子學院對接,一起合作. Nós também ficamos de reconvocar ou criar reuniões específicas de diálogo político sobre determinados temas e determinadas regiões. Então, ficamos de convocar, por exemplo, reuniões para conversar sobre temas do Oriente Médio e da América Latina. São dois países que têm interesses tão diversificados em praticamente todas as regiões do mundo, que isso justifica e requer um diálogo aprofundado para que nós conhecemos melhor as respectivas posições e percepções sobre essas regiões. 除此之外,我們也討論了一些政治看法和觀點, 有不同的議題,其中的一個議題呢,是這個地區, 地區包括中東還有拉丁,美洲. 在這些幾個議題呢, 我們還會繼續進行交流,深化了解. 也在上升了解。 有些調查也是在整理的地方 也有關關於哪些議題與公司儀式講要重視權 及調查 bzw.普遙抵 Это兩邊的調查 需要和公司儀式的力量 以及在調查的動作作為主要之間 在調查和民意境中的系統 哪些調查和公司? 在預決定怎麼回答案上, 在調查和公司儀式的地方 也ero強烈, 在調查和可以令和公司儀式予, 在場所為主要的問題 和民主要是否受歡迎 在isk托有人盯製所為主要, 和國際上。 E, por fim, entre tantos temas, só para destacar mais um, seria possível resumir aqui toda a nossa conversa, mas conversamos sobre a nossa expectativa agora em relação à reunião do BRICS, que teremos amanhã no Rio de Janeiro, juntamente com os ministros da Rússia, Índia e África do Sul, onde já identificamos muitas convergências e onde, graças ao trabalho dos nossos colegas, já temos um texto de declaração praticamente finalizado, diferentemente do que aconteceu, como lembrava o ministro Wang Yi, em anos anteriores no BRICS, onde foi bem mais difícil chegar a declarações. Então, acho que isso mostra o grau de nossa convergência. E, para finalizar com também algo que é talvez o mais importante nesse momento, nesse momento, que é a confirmação da visita que o presidente Jair Bolsonaro fará, a convite do presidente Xi Jinping à China, em outubro. Vamos, através dos canais diplomáticos, fixar as datas e o conteúdo dessa visita, mas temos a convicção de que será um momento muito importante, muito marcante, neste que é o 45º aniversário das relações entre Brasil e China, assim como, um pouco mais adiante, a presença do presidente Xi Jinping no Brasil para a cúpula dos BRICS. E, para finalizarmos, O Brasil presidente Bolsonaro vai em 10 meses de entrevista a China. Ainda também, o presidente de Biden vai em 11 meses de entrevista a China. Em dois países de 45 anos, o presidente de dois países é muito importante. Obrigada. O Brasil presidente Bolsonaro vai em 11 meses de entrevista a China. Sim, eu concordo completamente com o senhor ministro Araújo. Realizamos agora mesmo a terceira edição do nosso Diálogo Estratégico Global e foi um grande sucesso. Esse foi o primeiro intercâmbio estratégico profundo entre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. Esse evento contribuiu para o aumento do conhecimento mútuo e para o aprofundamento da nossa cooperação. O senão mais importante que gostaria de transmitir mediante esta visita, seja quais as mudanças na situação internacional e na situação dos nossos dois países. A parte chinesa vai continuar com certeza a importância que damos ao Brasil no seu papel importante nos assuntos internacionais e regionais. Somos otimistas sobre o desenvolvimento do Brasil e apoiamos os esforços do governo brasileiro de liderar o seu povo para realizar o desenvolvimento econômico e melhorar a vida do povo. Além disso, o governo brasileiro também procura abrir um caminho de desenvolvimento que combina bem com a sua realidade. E aí E aí Eu concordo completamente com o senhor ministro que as duas partes devem tratar e dominar bem a direção correta do desenvolvimento das relações China-Brasil a partir de uma altura estratégica e com uma visão hembra. A China e o Brasil, respectivamente os maiores países em desenvolvimento dos hemisférios leste e oeste e representantes das economias emergentes, temos grande potencial de realizar cooperação e temos enorme especial de realizar essa cooperação. Por isso, somos parceiros naturais e temos todas as razões de realizar desenvolvimento e prosperidade comum. A China e o Brasil são duas forças importantes para a globalização econômica do mundo e temos grande interesse em comum e precisamos um do outro nos assuntos internacionais e regionais. Então, intensificar a nossa cooperação amistosa corresponde não apenas aos interesses dos dois países e os seus povos, como também a profígio para promover a paz, estabilidade e prosperidade das duas regiões e do todo o mundo. Obrigado por assistir. Nós concordamos que a diplomacia presidencial desempenha um papel condutor estratégico para o desenvolvimento saudável e estável das relações China-Brasil. Nós damos muitas boas-vindas a uma visita do presidente Jair Bolsonaro à China em outubro deste ano. E o presidente Xi Jinping também tem todo o interesse para participar da cúpula dos BRICS, para a qual já foi convidado. Acreditamos que através dessas visitas mútuas entre os dois presidentes, vamos planejar um novo blueprint, um grande projeto para o desenvolvimento das relações entre os dois países e conduzir a parceria estratégica global China-Brasil para novos patamares. Legenda Adriana Zanotto Obrigado por assistir. Para fazer bom uso dos mecanismos de cooperação entre os dois parceiros, vamos reforçar a criação de sinergia entre cinturão e roda e o PPI. Vamos aprofundar a nossa cooperação em agricultura, mineração, infraestrutura, aviação civil, cooperação espacial, entre outras áreas de cooperação tradicional. Ao mesmo tempo, vamos criar novos pontos de crescimento nas áreas como inovação científica e economia digital. Vamos também organizar boas atividades para comemorar os 45 anos das nossas relações diplomáticas. Vamos facilitar o intercâmbio povo a povo e aprofundar a nossa amizade de muito tempo entre a China e o Brasil. Concordamos em reforçar a coordenação e colaboração nas áreas multilaterais. Vamos intensificar e reforçar o nosso intercâmbio e coordenação nos quadros multilaterais como ONU, G20 e BRICS. Vamos responder juntos aos desafios globais e desempenhar o nosso papel positivo em salvaguardar a paz e promover o crescimento econômico desse mundo. Em novembro, o Brasil sediará uma cúpula dos BRICS. A parte chinesa vai apoiar com todo o esforço o trabalho da parte brasileira. Gostaríamos de transmitir um sinal positivo de união e cooperação dos BRICS. Vamos adicionar mais brilho ainda à segunda década adorada para a cooperação BRICS. Gostaríamos de um país para a cooperação BRICS. O Brasil é o primeiro país em desenvolvimento que estabeleceu uma parceria estratégica com a China. Foi também o primeiro país da América Latina que estabeleceu uma parceria estratégica global com a China. Além disso, foi também o primeiro país da região que tem um comércio superior a 100 bilhões de dólares americanos. Então, as relações China-Brasil têm um papel estratégico e exemplar. Gostaríamos de trabalhar junto com a parte brasileira para promover a parceria estratégica global China-Brasil aos novos patamares para forjar paradigmas para a cooperação China-America Latina, cooperação dos mercados emergentes e cooperação Sul-Sul. Obrigado a todos. Obrigado. Neste momento, duas perguntas da imprensa, por gentileza. Boa tarde, boa tarde, ministros. Sou Ricardo Della Coletta, da Folha de São Paulo. Eu queria fazer ao ministro Ernesto duas breves perguntas. A primeira é que hoje o ministro Toffoli, do Supremo, deu uma decisão que obriga a Petrobras a fornecer combustível aos dois cargueiros iranianos que estão no porto de Paranaguá. Considerando que, segundo a Procuradoria-Geral da República, o Itamaraty se manifestou sobre esse caso e indicou que o enquadramento de agentes econômicos brasileiros na legislação americana, referindo-se a sanções, pode trazer riscos não desprezíveis para esses agentes, repercussões econômicas e políticas não desprezíveis. Eu queria perguntar ao ministro como ele recebe essa decisão e se ele considera que a Petrobras, agora, fornecendo esse combustível, está sujeito a algum tipo de retaliação ou sanção por parte do governo dos Estados Unidos. E a segunda pergunta que eu queria fazer ao senhor é sobre a consulta ao governo americano referente à indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. O agremã já foi pedido ao governo dos Estados Unidos e já houve alguma resposta desse governo, formal ou informal, caso a consulta tenha sido feita? Muito obrigado. Vou falar aqui, para o senhor, duas perguntas. Primeira pergunta é a questão do que os Estados Unidos nos EUA SAMU, que os Estados Unidos nos EUA SAIs deampar o Brasil no país, e a base-taparón do Brasil no Android. Hoje, a base-taparón dos Estados Unidos nos EUA APART, e a base-taparón do Brasil no EUA APART e das EUA APART. E a base-taparón do Argentina, que os Estados Unidos nos EUA APART é de agentes de Scottos, e a base-taparón do Brasil no Brasil no Brasil. Então, a base-taparón do Brasil, que os Estados Unidos no Brasil devem assumir o Brasil. O Brasil vai dar dar o bricetor da себя em causa do Brasil. Boa noite, por favor. A respeito da decisão do ministro Toffoli, esse tema do abastecimento, os navios, é um tema que, portanto, está na justiça e nosso entendimento é de que todas as partes envolvidas têm que seguir as determinações da justiça. E nós havíamos chamado a atenção para o fato de que, por determinadas ações, a Petrobras, no caso, poderia realmente estar sujeita a prejuízos nas suas atividades nos Estados Unidos. Então, isso continua sendo o caso. Nos parece que, de acordo com medidas que estão em vigor por parte dos Estados Unidos, o determinado comportamento da Petrobras pode ter esse tipo de repercussão. Isso é o que nós tínhamos chamado a atenção antes e continuando. Enfim, eu acho que a situação permanece mais do que existe. Claro, é o Estado de Direito, o Império da Lei. Então, entendo que todas as companhias continuarão atuando de acordo com o que determina a justiça e terão a sua atuação na justiça conforme os seus interesses. Em relação à questão do pedido de agreman, enfim, na prática diplomática, o pedido de agreman entre ser efetuado e ser eventualmente respondido, ele corre em sigilo. Então, não me cabe aqui falar sobre isso agora, porque depende dessa praxe diplomática. Mas, não, simplesmente confirmo, claro, a intenção, que já foi dita várias vezes, claro, pelo presidente da República, de que o deputado Eduardo Bolsonaro seja o novo embaixador em Washington. Obrigada. E aí, eu vou te dar a questão para o presidente do pedido de candidato. É um pedido, eu vou te dar a questão ao pôr do presidente. E aí, eu vou te dar a questão. Eu vou te dar a questão para o presidente. Então, eu não vou te dar a questão para o presidente do pedido. E aí, eu sou a dona Agencia Sin Hua e trabalho agora em Brasília. Então, a minha pergunta vai para o chancelerão Wang Yi. Eu sei que o presidente Xi Jinping já fez quatro visitas à América Latina. E em julho de 2014, ele propôs aqui, junto com os dirigentes da América Latina e Caribe, a formação, a criação do Fórum China-Serac. E essa visita sua também vai, também inclui também China, Brasil e Chile. Então, eu gostaria de saber como é a sua avaliação sobre o desenvolvimento das relações China-América Latina e como é a sua perspectiva desse relacionamento. E aí, eu gostaria de saber como é a sua avaliação do Fórum China-América Latina. E aí, eu gostaria de saber como é a sua avaliação do Fórum China-América Latina. E aí, eu gostaria de saber como é o nosso país. Sim, a China tem uma diplomacia unidirecional, quer dizer, queremos desenvolver boas relações de cooperação amistosa com todos os países desse mundo. A América Latina e o Caribe é um continente cheio de vigor e pujança e há um grande, um enorme potencial de cooperação entre a China e a região. Além disso, também compartilhamos importantes interesses comuns. A China e a América Latina e o Caribe, mesmo distantes um de outro, temos um contato de longa história e temos afinidade um por outro. Exatamente como você levantou, em 2014 o presidente Xi Jinping participou aqui no Brasil da primeira reunião entre os dirigentes da China e da América Latina e o Caribe. Na ocasião, as duas partes decidiram estabelecer um relacionamento de parceria, de cooperação abrangente, caracterizada pela igualdade, benefício mútuo e desenvolvimento comum. Além disso, declararam a criação do Fórum China-Serac. Então, com os esforços conjuntos das duas partes, a cooperação China-América Latina sempre mantém uma boa tendência de desenvolvimento e está abrindo um novo caminho de cooperação intra-regional que corresponde à tendência da época e corresponde aos interesses de todas as partes. A característica mais marcante da cooperação China-América Latina é igualdade. Quando realizamos cooperação com os amigos da América Latina e Caribe, seja países grandes ou pequenos, seja qual o seu sistema social, sempre defendemos que devemos tratar um ao outro em pé da igualdade e sempre contemplamos os interesses nucleares e importantes de cada um. Sempre persistimos em respeitar o caminho de desenvolvimento e o sistema político que cada um escolha. Sempre persistimos em não fazer intervenção nos assuntos interior de qualquer país. A questão da cooperação é o nosso objetivo de desenvolvimento. O conteúdo mais substancial da cooperação China-América Latina é desenvolvimento comum. Nós gostaríamos de fazer bom uso das vantagens da China em termos de mercado, capital e indústrias para ajudar a América Latina a superar os cargos de desenvolvimento e aumentar a capacidade de desenvolvimento autônomo e realizar crescimento sustentável. O comércio entre a China e a América Latina e o Caribe já superou 300 bilhões de dólares americanos no ano passado e no primeiro semestre do ano ocorrente apresentou um crescimento muito rápido de aproximadamente 25%. Há mais de 2 mil empresas chinesas que investem na América Latina e o Caribe e têm criado, em total, mais de 1 milhão e 800 mil de postos de trabalho. Então, queremos dizer que a cooperação traz benefícios tangíveis para o povo da América Latina e o Caribe. Há mais de 2 milhas embalagem. Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 O Brasil é um grande país da região com uma trajeção mundial A parte chinesa dá grande importância e apoia um papel maior do Brasil nos assuntos regionais e internacionais Gostaríamos de trabalhar junto com a parte brasileira para promover as relações China, América Latina e Caribe a alcançar novos avanços Senhoras e senhores, senhoras e senhores, está encerrada essa cerimônia